Você já parou para pensar no que está por trás das casas caixote? Elas estão ganhando cada vez mais popularidade com seu design minimalista. Mas, será que a sua aparência simples esconde limitações que não são óbvias à primeira vista? Nesse vídeo, nós vamos explorar o que está por trás desse formato de casas. E se você quer saber mais curiosidades sobre arquitetura, já deixa o seu like nesse vídeo para a gente saber que você gostou desse tema. Como é uma casa caixote? Telhado plano ou levemente inclinado, sem ornamentação e escondidos. Linhas e formas retas e geométricas, geralmente quadradas ou retangulares. Fachadas simples, sem adornos. Acabamentos simples e cores neutras e sóbrias. Essas são as principais características da famosa casa caixote. As casas que parece que quanto mais as pessoas falam mal, mais aparecem na nossa vizinhança. As casas caixotes são práticas e eficientes, com design simples que reduz custos de construção e de manutenção, se você fizer direito. A principal crítica é a falta de cara de casa, com formas rígidas e sem ornamentos. Muitas pessoas apontam que as casas caixotes são frias e sem aconchego. E para piorar, sabemos que lá dentro vamos encontrar ambientes frios e decorações que não tem nada a ver com os moradores. E de fato, a ausência de personalidade, a falta de ornamentos e identidade visual, tornando impossível que esse fenômeno passe despercebido. Eu tenho certeza que você já passou por um bairro que foi desenvolvido há poucos anos atrás, poucos anos atrás, menos de 10 anos, e você vê aquela rua inteira com um monte de casa caixote, um monte de casa quadradinha, branco ou com uma paleta de cinza, quando muito alguém ousa usar uma textura falsa de madeira ou um marronzinho na fachada. Tudo isso nos faz pensar que essas casas não têm acolhimento, história ou personalidade. Mas por que pensamos assim? Não é raro a gente ver muitas casas modernas que têm se distanciado desses elementos de afeto e história. Enquanto que, historicamente, o estilo colonial foi associado à identificação, aconchego e personalidade. Telhados com ornamentos e detalhes decorativos eram elementos que ajudavam a criar um ambiente mais acolhedor e visualmente mais interessante. Esses elementos, sejam sancas, eiras, as beiras, aqueles beirais grandes dos telhados coloniais, buzerris, rodapés grandes, os pisos trabalhados, todos esses detalhes proporcionam uma sensação de pertencimento que fazem com que as pessoas que vivem naquela casa, que construíram aquela casa, realmente se sintam representadas por aquela construção. Mas, afinal, se existe tanta beleza nas casas tradicionais, por que estamos fazendo caixotes? O primeiro motivo, e o mais óbvio, é o custo. Muitas pessoas falam, ah, mas as casas hoje estão cada vez mais parecidas. Sim, o custo da construção subiu demais nos últimos anos, principalmente depois do evento mundial que a gente não pode citar. Durante os últimos anos, a gente viu, por exemplo, coisa simples, o mileiro do tijolo saindo de 200 reais para quase mil reais, o saco de cimento saindo de 15 para 35, e juntando isso com a inflação que tem cada vez mais tirado o poder de compra das pessoas, a gente entende por que está cada vez mais difícil vermos casas com grandes ornamentos, com qualquer coisa que saia do básico, porque essas coisas custam, que podem fazer diferença para colocar um pouco mais de conforto no interior, coisas técnicas, às vezes uma esquadrinha um pouco maior, às vezes um piso com qualidade maior, às vezes alguns poucos metros quadrados a mais na casa, que para a maior parte das pessoas vai fazer diferença. O alto custo da construção faz com que a gente tenha que cada vez mais otimizar a área das casas. E colocar uma varanda ou um telhado diferente faz com que a gente utilize uma área que não é considerada propriamente uma área útil. Então a gente aumenta a área da casa, o que faz com que aumente os custos quando há uma casa diferente. Ou seja, quando a gente propõe fazer uma varanda para poder fornecer um lugar para as pessoas ficarem deitadas numa rede no final da tarde, a pergunta que surge muitas vezes é, mas eu vou gastar tanta área da casa assim, eu vou gastar tanto dinheiro para uma coisa que eu vou usar tão esporadicamente? E varandas, por exemplo, fazem com que o volume, a fachada da casa, fiquem muito mais interessantes, que você tem pequenos balanços, pequenos planos saindo, pequenos vazios no meio daquela construção. Só que, como a Vanessa falou, essas áreas acabam se tornando um luxo. Então é por isso que boa parte das casas viram casas caixotes. Porque as pessoas querem aproveitar cada centímetro quadrado possível para colocar funções realmente úteis dentro de casa. E nós, em todos os nossos projetos, tentamos arduamente fugir desse caixote. Às vezes é possível, às vezes não é possível. Quem não aprecia os grandes beirais da casa plano, por exemplo, ou aqueles telhados super inclinados de chalés da casa crooked. Mas para isso são necessários recursos que a maior parte da população não tem. As varandas, por exemplo, são um excelente lugar para se estar. É uma transição entre a casa e a área exterior. E também contribui muito para o conforto térmico da casa. A gente já fez um vídeo aqui no canal sobre varandas. Então, se você quer saber o tanto que esse ambiente pode agregar valor na sua casa e na sua vida, clica lá e a gente te aguarda lá daqui a pouquinho. Mas antes, clica nesse vídeo aqui. Outros pontos também que influenciam muito nos custos. O telhado. É um grande vilão do orçamento hoje. A gente já projetou algumas casas com telhados e eles são sempre caríssimos. Nessa casa, o telhado estava estimado em quase 30% do valor da obra. Claro, era um telhado Shingon super especial, com isolamento térmico de primeira qualidade. Mas vocês conseguem, assim, ter alguma noção do quão caro ele era. Já por outro lado, quando a gente vai para as casas mais modernas, digamos assim, com um telhado escondido ou com a laje impermeabilizada, como é o caso da Casa Vinho, a gente corta esse custo pela metade, a um terço, por exemplo. Então, esse daí é outro fator muito importante. Além, é claro, da manutenção do telhado, que é muito mais complexa do que de uma laje impermeabilizada. Além disso, a gente tem o próprio custo e dificuldade com mão de obra artesanal para fazer todos esses ornamentos, né? Exatamente. E aí, pegando uma casa que também tem laje impermeabilizada, mas que a gente fez um grande trabalho com os beirais, foi a Casa Colano, como eu falei ainda agora, nós tivemos um grande desafio para conseguir mão de obra e material para executar esse beiral com esse tamanho todo, com esses ângulos super agudos, lá em cima, 7, 8 metros de altura. Então, isso tudo, de novo, demanda o orçamento, mão de obra, material especializado. Isso tudo reflete diretamente no custo. E a gente nem está falando daqueles ornamentos em gesso, que o pessoal fazia bem desenhadinho antigamente, que isso daí é uma raridade encontrar uma mão de obra que realmente faça. Exatamente. Mesmo que não adianta só você comprar aquele ornamento, você precisa de alguém que vai conseguir colar ele na parede, dar o acabamento, pintar com o esmero que esses acabamentos requerem. E nisso daí entram aquelas molduras de janelas, aquele estilo um pouco vitoriano, aquelas janelas em forma de arcos, por exemplo. Que inclusive, na casa dos meus pais, a gente está tendo um grande, enorme desafio, para não falar de dificuldade, de executar essas janelas como palácios. Porque elas são enormes, são curvas, esquadrias de alumínio não foram feitas para fazer curvas, então a gente precisa de muita, muita personalização. E isso daí requer um projeto específico para cada janela, para cada elemento desse tipo. Então, para resumir essa questão, muitas pessoas têm um certo saudosismo com essas casas super ornamentadas, mas quando a gente vai para a vida real, para a vida de orçamento, a gente descobre que não é tão fácil assim. Mas é claro que você tem que pesar o que vale a pena ou não, o que faz sentido ou não, para colocar na sua casa. Afinal, você também não precisa fazer caixotes. O segundo motivo das casas caixotes existirem, é uma certa promessa de modernidade. Muitas pessoas que estão construindo agora, têm aquela ideia de que uma casa moderna, com linhas retas e simples, é o que há no futuro. Muitas pessoas têm a ideia de que os elementos tradicionais remontam a casas antigas e até mesmo despertam lembranças que elas acham que não cabem mais nos dias de hoje. Muitas vezes elas podem ter até uma certa aversão. Várias vezes a gente escutou assim, ah não, isso me lembra a casa da minha avó, quando a gente era criança, lá na fazenda, não quero isso. Então, alguns elementos ganharam certos estereótipos. Algumas formas de casa ganharam certos estereótipos. Não que fosse um tempo ruim. Às vezes você tem um carinho, mas você simplesmente acha que a sua vida avançou, suas experiências avançaram, e aquele tipo de construção não se identifica mais com o que você é hoje. Por exemplo, uma coisa que os nossos clientes sempre apontam, que eles não gostam em um lugar que eles já passaram um tempo, são ambientes escuros, principalmente banheiros sem iluminação natural. E eu, por exemplo, olho para essas casas antigas e há um questionamento que eu me faço. Será que ali tem uma boa iluminação natural? Porque geralmente as pessoas não se preocupavam muito com isso. É claro que isso é só uma característica dentre as várias características que a gente pode comparar entre casas tradicionais e casas mais modernas. Mas faz parte, com certeza, do imaginário das pessoas. E quando a gente fala com pouca ventilação, banheiros escuros, são aqueles banheiros que tinham somente uma janelinha, um vitrozinho, entende? Inclusive a gente vai para o extremo oposto. A gente já fez banheiros que são completamente cobertos por vidro. E para completar essa questão dos cachotes estarem associados à modernidade, muitas vezes as pessoas chegam em um condomínio, em um bairro novo, e veem as pessoas fazendo essas obras mais modernas e elas não querem ficar para trás. Então elas acabam se adaptando a esse estilo e o seu gosto vai sendo moldado por isso. Mas aos pouquinhos as pessoas estão começando a deixar o estilo dela, o que faz elas realmente felizes, bem, ficarem à frente do que a moda da casa moderna. Por exemplo, a casa caixote. Então, quando a gente pega aquela fotografia macro de todas as coisas que estão sendo feitas, a gente está percebendo uma volta desses elementos, desse tipo de arquitetura um pouco mais humana, mesmo com seus custos. E, claro, começando com uma parcela menor da população, da sociedade, mas aos pouquinhos ela vai retomando seu lugar chamado mainstream. Inclusive, se você quer saber como deixar a frente da sua casa mais interessante, até mesmo sem ter muito trabalho, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Depois vai lá assistir. E o terceiro motivo para a casa caixote existir é a filosofia modernista. O modernismo começou lá no início do século 20 com uma reação contra os estilos antigos, que eram mais decorados e detalhados. Os arquitetos passaram a valorizar formas mais simples e funcionais. E, para os arquitetos modernistas, a forma segue a função, gerando uma arquitetura sem elementos decorativos. Cada elemento deveria ter uma função clara e bem justificada. Se não, deveria ser descartado. O arquiteto modernista Le Corbusier chegou até mesmo a dizer que a casa é uma máquina de morar. Parece uma visão tanto quanto fria e impessoal da sua casa, não? Afinal, o ser humano não está aqui só para cumprir funções. Nós temos a necessidade de transcender, de ir além das nossas necessidades imediatas e buscar por significado. O design não é apenas sobre como algo funciona, mas também sobre como ele nos faz sentir. O calor do aconchego em uma sala e o sentimento de pertencimento em uma casa, por exemplo, são elementos que vão além da praticidade e têm um papel fundamental no nosso bem-estar. Felizmente, a gente tem percebido que o modernismo tem passado por uma ressaca e, muito aos pouquinhos, a gente tem retomado todos esses elementos. E o que podemos fazer, então, para resgatar o afeto em nossos lares? Nós podemos nos distanciar da ideologia modernista e explorar mais possibilidades de design, pensar no que vai além de cumprir funções. Ganhamos uma nova perspectiva quando entendemos que a beleza e o significado trazem mais sentido para a nossa vida. E podemos aplicar esse conceito de várias formas, mas até mesmo em um simples arranjo de flor colocado sobre a mesa. É importante sempre exercitarmos esse olhar de trazer mais beleza para o nosso dia. Então, isso vale para várias áreas da nossa vida. Esse pensamento funcional está incutido no nosso dia a dia de uma forma que a gente, às vezes, nem repara. Quantos dias a gente passa sem pensar em como a gente poderia, por exemplo, deixar uma mesa mais bonita, com qualquer coisa ali, qualquer adorno que vai demonstrar afeto para as pessoas que estão ali ou até mesmo um mimo para a gente mesmo. Na nossa arquitetura, nas casas que nós fazemos, a gente valoriza muito esses elementos que vão trazer uma beleza, que vão trazer uma experiência diferente quando você chegar em casa. Seja com os seus beirais super afiados, como é a Casa Serena, ou essa fachada monumental que engrandece as pessoas que ali moram, como é a da Casa Plano. Imagine só você chegar com o seu carro ali e o acesso principal dos moradores. Não ser só pela área de serviço, mas poder ser por essa porta bem grande que dá acesso a uma sala com pé direito duplo. Até mesmo quando as circunstâncias forçam a gente a fazer casas muito retas, como é o caso da Casa do Charme, a gente traz alguns elementos mais atemporais, com mais alma, digamos assim. Por exemplo, na Casa do Charme, que a gente fez a fachada toda de ardósia, que é um elemento com muita atemporalidade e tradição. Inclusive, a porta da do Charme foi reaproveitada de uma casa que foi demolida aqui em Brasília. Então, uma porta com quase 40 anos de existência. E é uma casa mais reta, que fica no meio de uma floresta, sem muitos adornos na fachada. Inclusive, porque não dá para ver a fachada no meio de tanta árvore. Exatamente. Então, tudo isso traz mais alma para a casa. Na Casa Jolie, que é uma casa mais reta, a gente usou uma porta, a porta principal, com elementos mais ornamentados, mais trabalhados, para trazer mais personalidade para a fachada. Inclusive, na Jolie, a gente usou alguns frisos, tijolinhos, essa porta que foi com um alumínio, mas um alumínio com textura de as corten, né? Então, para trazer aquela sensação de um material mais quente, mais eterna, digamos assim. Então, tem uma série de estratégias que a gente pode implementar para fazer com que a casa tenha mais personalidade, mais identidade. Também podemos explorar a personalização e o aconchego, incorporar materiais naturais, cores quentes e detalhes únicos que trazem identidade ao ambiente. E, é claro, fazer tudo isso respeitando a individualidade. Aqui no escritório, o nosso papel é ser um guia para os nossos clientes, para eles poderem expressar as suas memórias, os seus afetos, as suas preferências e ideias, e usar esses elementos sem pôr regras rígidas, sem ligar para a moda, aproveitando tudo o que aquelas pessoas trazem para a gente de bagagem. Inclusive, é por isso que os nossos projetos têm caras tão diferentes, como a Casa Crooked, como a Casa Plano, a Liberi, a Pinus. Cada uma com o seu estilo, cada uma com os seus moradores. É muito importante a gente falar aqui sobre essa questão da individualidade porque, muitas vezes, a gente vê esse movimento de casa com cara de casa, mas, muitas vezes, pode ser que não estejam olhando para questões mais a fundo, questões mais subjetivas da existência daqueles moradores ali, da vivência deles, de toda a experiência que eles vão ter naquele espaço, em termos de personalidade, sobre por que que estão trazendo aqueles elementos, será que aquilo ali faz sentido para eles ou não. Então, é muito importante a gente não se impor nem para um lado nem para o outro. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico também quando a gente vê essas casas mais tradicionais, essa casa com cara de casa, em termos de movimento artístico, se aqueles elementos têm realmente essa história, esse sentido na vida das pessoas que vão habitar, ou se é só mais uma moda passageira também. E outra questão válida é a questão do telhado. Não é só porque você vai fazer um telhado colonial que você vai fazer uma casa realmente com afeto, com memórias e que expresse a sua identidade. E o contrário também é verdadeiro. Não é só porque você está fazendo um telhado escondido que a sua casa não vai ter uma alma. A gente não pode só pegar um elemento ou um aspecto de uma casa e julgar que ela seja um caixote propriamente dito, sem alma, ou verdadeiramente um lar. Porque é tudo muito complexo, há uma conjuntura de elementos, de características que cada casa tem. Assim como as pessoas, são muito complexas. E é essa complexidade toda que a gente busca entender, captar, estudar e expressar por meio do nosso escritório. E também é claro que é muito valioso buscar informações sobre estratégias, dicas, ideias que você pode usar na sua casa. Inclusive, é para isso que a gente está aqui, para inspirar vocês e ajudar vocês a tomar melhores decisões da sua casa. Afinal, tem escolhas que são muito pessoais e a gente vai fazer você refletir sobre elas. Tem um vídeo aqui, por exemplo, falando sobre cozinha aberta ou cozinha fechada, banheira de hidromassagem ou banheira de imersão. Enfim, diversas decisões que você deve tomar para fazer a sua casa de um jeito que faz sentido para você. Então, se você quer transformar a sua casa, se você quer transformar a sua vida por meio da arquitetura, por favor, se inscreve aqui no canal. A gente vai cada vez mais trazer vídeos como esse, com mais inspirações, para você aplicar no seu caso. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o seu like nesse vídeo para a gente saber que você gostou e o que o YouTube te entregar mais vídeos como esse. E a gente se vê na próxima semana. E a gente se vê na próxima semana.